Eita, vai! A jogada tuíta, já ligou contra-ataque Ismael, o Júnior Baiano. Ele não tá passando a metade do gramado, o Cílio de Júnior corre mais, a bola corre mais do que ele, é tiro, é lateral. A bola já tá no campo de defesa com o Zé do Cuscuz, que faz o lançamento para o campo de ataque, Leozinho não acreditou e o César defende. César toca para Ismael, o Júnior Baiano. 0 a 0 no marcador, perde a bola passamente, Ismael recupera Vitor Hugo Bonitão. Para Giovani, que faz a proteção, domina, vai fazer o lançamento com açúcar, domina Magno do Peito. Toca para Leozinho, a tabela. Agora, Matheus, chega Alexandre Bisteca, providencial. É agarrado, lei da vantagem, Ismael, o Júnior Baiano, calcanhar para Alexandre Bisteca, que domina com o difundório. A bola não saiu, não saiu, na metade, bate Ismael, pela linha de fundo, descendo o golaço. Sáza bota a bola no pé do Ismael, o Júnior Baiano, que trabalha no campo de defesa, bota para Adriano na metade do campo. Sai da marcação do Magno, sai da marcação do Matheus, da Caio Estona, toca, bate Ismael, bate Ismael. Espalma, Marco Rogério e saiu do escanteio na ponta dos dedos. O Cis de Júnior quase deixou dele. Lá vem o Drone, vamos ver quem sobe. João Victor Lápicholá, bota na cabeça de ela com o Geovane. Espalma de novo. Na ponta dos dedos, Marco Rogério com a camisa do Flamengo e se destaca. O Diego... Como é o gole do Flamengo? O Diego Alves do Parque. Ele toca para o Alexandre Bisteca. Pija na bola, encara a marcação. O Júnior Baiano bota na boca do gol de cabeça, já do Cusco e Sede, outros escanteio. Lá vem o Drone, vamos ver quem sobe. Alexandre Bisteca na cobrança. Estou sentindo o cheiro do gol, na boca do gol. Ismael, de cabeça, pega Rogério no primeiro pau. Já manda para o contra-ataque, para o Geovane de cabeça. Toca, Matheus da Caio Estona. Geovane, outra vez no corte. Chega Vitor Hugo, bate Vitor Hugo. Espalma, César! Agora o César quis destacar. Lá vem o Drone, vamos ver quem sobe. Estou sentindo o cheiro do gol aqui também. Levanta, na boca do gol. Ismael corta de cabeça para o time de verde. Vem o Zé do Cuscuz tomar para o time de laranja. Lá vai o Negueré, bota para Magno. Toque na mão, toque na mão do Magno na 0-4. Falta de ataque. Já tocou errado. Alexandre Bisteca deixou a lei da vantagem, o juiz. Adriano na 9, toca na direita para Cid Júnior. Eu estou sentindo o cheiro do gol. Tiro de meta de bico. A versão canhota do Alexandre. Cid Júnior de bico, João Vitor. A versão canhota do Alexandre Bisteca de direito. Cid Júnior também chuta de bico. Lavar o time para a tentativa de ataque. Aí só tem a proteção do César que toca para Ismael, o Júnior banhando. Ele para, ele pensa, ele ora. Ele vê a aproximação do seu jogador. Toca para Fera Giovani. A Fera Giovani acha um buraco para Adriano na 9. Adriano passa a meta do gramado. Já pede a bola para Matheus da banda, da banda, da banda, já esqueci o nome da banda. Cid Carlos. Taca para Alexandre Bisteca. Alexandre Bisteca recua para César no gol. Tocou para Fera Giovani. Caio Estronda, lembrei agora. Cid Júnior recebe. Ultrapassa a meta do gramado. Toca errado para Matheus da Caio Estronda. O time de Alain já liga o ataque. Pedala o, está falando do Leozinho? E é tiro de meta. É que não tem dois times, né? Giovani toca para Cid Júlio. Tem dois gols da 1. Agora, Alexandre. Pela linha de fundo. Vai vestir a camisa do Inacreditável. E o Macuá Rogério já manda para Vitor Hugo. Na metade do gramado ele domina. Toca para Leozinho. Devolve para Vitor Hugo. Ismael chega na antecipação e corta. Lá vai o time de verde e limão. Tenta no primeiro gol. Está 0x0. Toca no Magno na 0x4. Ismael. Magno faz o corte. Toca para Ismael. O Júnior banhando. Ele tem o Cid Júnior do lado e Giovani mais atrás. Se enrola com a bola. Divide. Agora, Alain do encampo. Matheus da Caio Estronda. Toca para Leozinho. E o balançou! Bola no filó. A tabelinha. Matheus da Caio Estronda. Leozinho empurra para a rede e faz 1x0. No contra-ataque perigoso. Camisa de número 22. E terminou! No último lance do jogo. No último lance do jogo. Matheus da Caio Estronda. Arma o contra-ataque para Leozinho. Deixa eu tirar a foto dele. Fazer o gol da vitória. Senta o time de verde e limão que estava melhor no jogo. Arma o contra-ataque perigoso.